O meu irmão foi desafiado para um X1 de última hora. Pra quem não sabe, no X1 anterior, meu irmão ganhou de 2x0 pro Théo Barrado. Ele só ganhou do Théo porque ele tava doente. Agora eu quero ver ele ganhar de mim. Tá bom, pode super subir no goleiro. Vamos ver quem vai ganhar esse X1. Tá bom. Mas tô meio exagera não, né? Atenção, o X1 vai começar agora. Arrumamos também um juiz de última hora. E também achamos um goleiro improvisado. Improvisado que hoje é jogando em cruzeiro aqui, ó. Não passa. Bom, o time do X1 já tá formado aqui. Cada um com seus respectivos goleiros. O nosso juiz, né? Tá com o braço quebrado. E podemos começar o jogo. Goleiros, pros seus lugares. Artuzinho, Rafinha, preparados? Juiz, preparado? Um, dois, três e começa! É o que até é o seguinte. Antes de começar o X1, já senta o dedo no like. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. E não esquece de ativar o sininho de notificação, gente. Porque é muito importante pro canal. E vamos pro X1! O X1 terá duração de 15 minutos cada tempo. E uma pausa de 3 minutos para os jogadores beberem água e se recuperarem. A bola tá quartuzinho. Ih, falta! Foi falta! Foi falta! Não se jogou, não. O Rafinha já fez falta no primeiro tempo. Cartão amarelo? É isso? Advertência. E o Rafinha está com a posse do gol. E ele está indo. Ih! Goleiro defendeu! O Artuzinho tenta pegar a posse da bola e é bola fora. E o Rafinha tomou a posse da bola novamente. E ele vai pro gol. E é gol! E é gol! Quase! Bola fora! O Rafinha está sobre a posse da bola novamente. E o Artuzinho pegou a bola dele. E dibrou o Rafinha. E já vai o Artuzinho correndo pro gol. E já vai o gol e vai ser gol. E é gol! Vamos, 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 vamos! Vamos! Gol! Gol! O goleiro não conseguiu pegar a bola. Eu ainda vou fazer com você, tá? O Artuzinho. O Rafinha está sobre a posse da bola. Primeiro gol já foi, hein? O Rafinha parece que não está tão confiante. Tentou dibrar o Artuzinho. Mas, infelizmente, o Artuzinho pegou a bola novamente. E o goleiro pegou a bola. Pode jogar agora? Vai, não é, Rafinha? Pode jogar aí, gente. Agora o pai. Vai! Olha o top, olha. Vai! O Rafinha está sobre a posse da bola. E ele corre pro gol. E ele vai fazer um gol agora. Oh, oh! Debrou! E foi, goleiro! Do Rafinha! Parece que temos um empate aqui, galera. O Artuzinho parece que não está tão confiante como no último x1. E é, Artuzinho? Entrevista aqui com a gente, rapidão. O que você está achando do jogo? Bom! Bom? Você acha que o seu adversário é tão bom quanto o Théo? É, bom. É bom? Fechou, então. Pode jogar aí. O Artuzinho tenta dobrar o Rafinha. E o Rafinha pega a bola novamente. E sai correndo. E esse olha que ele vai fazer outro gol. E o Artuzinho pegou. E já vai o Artuzinho. Correndo em direção ao gol. E vai ser gol. E é gol! Gol! Dois a um. E aí, Juiz? O Rafinha parece que caiu no chão. Está pedindo o que foi falta ali. Está pedindo para revogar o gol dele. Vamos lá. Está falando. Vocês vão ver. Eu vou fazer dois gols aqui agora. Vamos voltar aqui. Calma aí, Juiz. Vamos voltar aqui na filmagem. E vamos ver se realmente foi falta. Porque se foi falta, a gente vai revogar o gol. É um vá. Vamos lá. Vamos lá. Deixa ele sair aqui. Ele vai fazer outro gol. E o Artuzinho pegou. E o Rafinha pega a bola novamente. E vai chutando em direção ao gol. E o goleiro defendeu. Parece que esse goleiro é muito bom, hein? Não deixa nenhuma bola passar. O Rafinha está sobre a posse da bola. O Artuzinho não está conseguindo de bravo o Rafinha. E o goleiro defende novamente. Ah, o Rafinha ainda continua marcando, hein? O Artuzinho pegou a bola. E sai correndo. E será que vai ser gol novamente? E olha ele. E vai no goleiro. E chutou a bola fora. E o goleiro parece que está meio manco aí, né? O goleiro está pedindo ajuda do Rafinha. E o goleiro toca a bola. Lembrando que esse é um jogo sem plateia. E o Rafinha é muito bom no Vibra, hein? Pelo que a gente percebeu. Já deu umas quatro de blada aí no Artuzinho. E retirou a bola. E já vai no Artuzinho novamente. E perdeu a bola novamente. Aconteceu algo aqui. E fez o Artuzinho parar. Parou o jogo aqui. Calma aí. Aconteceu alguma coisa aí? O Rafinha chuta aqui. Vou voltar aqui. Vamos voltar aqui para saber se foi isso mesmo, né? Vamos analisar aqui se realmente foi falta. Oh, oh, oh. Chutão na canela. E aí, técnico, o que você acha? Pelo que eu estou vendo aqui na filmagem, realmente é falta do Rafinha no Artuzinho. É, então é falta, galera. Anulado o gol. E cartão amarelo para o Rafinha. Começa! O Artuzinho foi com tudo, hein? Está com sangue nos olhos. E vai ser gol novamente, será? Oh, oh, oh. Vibrou. Ih, ih. Chuta a bola. Vai chutar. Ih, tirou a bola do Artuzinho. Vamos lá. Oh. Rafinha, o que será que o Rafinha está fazendo? E vai correndo direto para o gol. E vai correndo direto para o gol. E olha só. Tentou novamente. E o Artuzinho está tentando tirar a bola do Rafinha ainda. Só que parece que o adversário é um pouquinho bom. Está cansando, ó. A gente já viu aqui. Ó. Ó. Pelo que a gente viu aqui, o Artuzinho está usando uma técnica de cansar. Está cansando o Rafinha. O Rafinha ficou para trás. Mas, de ponto, ele vai tentar fazer o gol. E só chutou a bola para o goleiro. Não sei se vocês viram, galera. Mas o Artuzinho está usando a mesma técnica que usou com o Theo. Está cansando o seu adversário para tentar pegar a bola. E o Rafinha vai para o gol. Ih, o goleiro saiu do campo, hein. Ó. Ih. Foi bom. Por um vacilo. Por um vacilo do goleiro de ter saído da sua área. Até radeu o gol, ó. Não, já estava. Não, não, não. Já estava desse jeito. O Artuzinho parece que saiu meio triste porque parece que a técnica que ele está usando contra o Rafinha não está dando certo. Rafinha está se recuperando muito cedo. Estamos. Ó. O Artuzinho segue com a bola. Ih, ó, ó. Quase. Pelo que parece, a técnica que o Artuzinho está usando para cansar o Rafinha está cansando ele também, hein. Ih, ó. Ele está tentando chutar de longe. A gente não sabe o que o Artuzinho está tentando usar. Bola do Artuzinho. Vamos lá. Ó, pegou a bola novamente. E esse já é a terceira tentativa de gol que o Artuzinho tenta. Rafinha corre para o gol e o Artuzinho fica para trás. Ó, goleiro pega a bola. Artuzinho pega a bola. Rafinha retira a bola do Artuzinho. Gol! E vai direto para o gol. E... Três, dois. Estamos de três a dois. Parece que essa disputa está meio acirrada aí, né, juiz? Tá. O que você acha sobre isso? Está equilibrada. Está equilibrada? Matheus. Oi. Olha, eu sou mais ou menos no gol. Mas se colocar eu e o Rafinha contra, eu amasso ele. Você amassa o gol. Rafinha no XO? Amassa. Fechou. Então, no final desse vídeo, vamos ter um X1 entre você e o Rafinha para a gente saber. Ele está se concentrando ou não. Se realmente é melhor. Fechou? Vamos lá, então. Partiu. O Artuzinho começa a correr para o gol. e o Artuzinho continua usando a mesma técnica que usou com o Theo. Chute de lado. E a técnica dá canseira, hein? Rafinha parece que está cansado. Rafinha toma posse da bola e vai correndo em direção ao gol. Está tentando vibrar o Artuzinho, mas parece que não consegue, hein? E vai diretamente para o gol. E foi bola fora novamente. Rafinha. Ah, é? Né? Bola do Rafinha. Vamos lá. Rafinha toma posse da bola. Artuzinho. E... Bora para o goleiro. Pelo que parece, a diferença de idade aí está gritante, hein? Para quem não sabe, o Rafinha tem 12 anos de idade e o Artuzinho tem apenas 8 anos de idade. E mesmo assim, o Artuzinho está dando sangue, hein? E... Quase que foi gol. Bola fora. Mas está indo, hein? Está cada hora mais avançado, não está? Está equilibrado. Está equilibrado aí o jogo. Rafinha pegou a bola e chutou para fora de novo. E o Artuzinho foi direto. Quase foi gol novamente. Por um vacilo do goleiro, quase que você conseguiu, hein? Uhum. Bora. Bora. Rafinha ainda continua usando a diferença de idade e de tamanho a seu favor, hein? Pernas maiores, corre mais e tem um tempo a mais de futebol que o Artuzinho. E mesmo assim, continua perdendo alguns pontos aí, né? Fihão continua usando suas técnicas de braz, hein? O Artuzinho não é muito bom. E... E... O goleiro defende. O goleiro pega. Vamos lá. E o Artuzinho sai correndo. E será que ele vai fazer gol agora? Ó! Ó! E é gol! Artuz! Que disputa acirrada, hein, meus amigos? 3 a 3. Faltando apenas 3 minutos para o primeiro tempo acabar. Vamos começar aqui e ver se vai haver algum tipo de desempate, hein? Partiu? Bora, Arthur! É isso! Bora, você pisou na mão, bora, bora! Pesou na mão? Arthur, pega a mão, pega a mão. Artuzinho segue firme pegando a bola. E... Dá um díblio no Artuzinho, no Rafinha. Ó! Está confiante? Pelo que parece, o Artuzinho está muito confiante, mas o Rafinha pegou a bola e vai direto para o gol. E... Bola do gol! Gol! 4 a 3. Será que ainda vai haver um desempate? Ou vai ficar empatado esse jogo, hein? Artuzinho parece que está bem cansado. O Rafinha ganhar? Eu vou descontar para o Artuzinho. O Rafinha não vai ganhar, não. Vamos lá, gente! Lembrando que aqui não tem favorito, tá, gente? É todo mundo igual. Rafinha pegou a bola novamente. E eu acho que o Artuzinho vai tomar uma pisa, hein? Vamos lá. Vibrou o Artuzinho. Ah! O Rafinha parece que entendeu as mesmas técnicas que o Artuzinho estava usando contra ele. E o Artuzinho corre para o gol. Será que vai ser gol agora? Vamos ter mais um empate. E... Gol! A gente não sabe se é o Artuzinho que é muito bom ou se é o goleiro que é muito ruim. Faltando apenas um minuto para o primeiro tempo acabar. Vamos ver se ainda vai ter o desempate, hein? Vamos lá! Agora eu vi uma de cabela. Bola na área! E... Vamos lá! O Rafinha chega com a bola. vai librando o Artuzinho de todas as maneiras possíveis. O Artuzinho parece que está cansando ele. E... O goleiro defende a bola. E... Falta! Falta não! E falta para o Rafinha. Então pronto. Falta para o Rafinha. Bola do Artuzinho. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Artuzinho pega a bola e vai seguindo para o gol. E o Rafinha toma a bola novamente para o Artuzinho. E o tempo já está acabando. E... O goleiro bota a bola para fora. E o primeiro tempo acabou! Temos agora três minutos de pausa para os goleiros e para os jogadores também. E aí Artuzinho, como que está? Confiante? Qual a técnica que você está usando ali para acabar com o Rafinha? Que eu estou percebendo que ele está ficando meio cansado. Qual a técnica? Sim. Avançar para cima dele. Avançar para cima dele? Uhum. Você está cansando eles nos passos então? É. Entendi. Entendi. E aí Rafinha, qual técnica que você está usando ali para fazer o gol ali no Artuzinho que eu estou vendo que você está tirando muita bola dele? Eu dou... Eu chamo essa técnica de King Kong. King Kong? Hei Macaco. Porque a gente vai correndo e quando a gente está correndo a gente pega e passa por baixo da perna dele. Entendi. Isso acaba cansando ele então? Uhum. Vou falar tudo para ele, tá? Não! E aí goleiro? E aí? Pessoal que não te conhece muito bem, se apresenta aí para Alcatéia. Pode falar o nome do meu canal? Claro. Eu sou o Gabriel Santana, participo da moção do Matheus. Meu canal é Gabriel Santana e família, depois vocês vão ver. Quer saber que você já jogou no Cruzeiro também? Já joguei no Cruzeiro e no América. Cruzeiro e América como um goleiro. Não, no América foi de goleiro e do Cruzeiro não. E você está confiante que o Arturzinho vai ganhar? Estou, é lógico. Está empatado a sorte sem meter dois gols e ficar segurando o jogo. Esse é o segundo goleiro. Goleiro mais fraco da tropa. E aí? E aí o quê? O que você está achando do jogo? Olha, meu time não me ajuda. A Finha não está te ajudando. Vem cá. A Finha chega aí. O que é isso? Olha, eu rio no gol e você está falando o quê? Você está jogando contra um menino bem mais novo que você. Eu estou passando isso um pouco aqui. Lembrando que a diferença de idade é muito gritante, hein? Você tem quantos anos? Eu, 19. 19 anos, você tem 12. O Arturzinho só tem 8 anos, na verdade. O goleiro dele só tem 10. Pois é, a culpa não é minha. Então, a culpa é bem gritante. Eu tenho 9 anos, meu filho. É, você tem 9 anos. Você errou a minha também, eu tenho 10. Os 3 minutos de descanso já acabaram. Vamos começar com o segundo tempo agora. Fechou? Vamos lá. Joga a bola. A partir de estar 4x4. Vamos iniciar agora o segundo tempo. Artur, começa com a bola. Bora. Arturzinho segue com a bola. E passou direto. A Finha parece que já cansou. Nos primeiros minutos, primeiro do segundo tempo. E bola fora. Bola é agora aqui do Rafinha. Vamos ver o que o Rafinha vai usar a técnica aqui agora. Vibrou o Rafinha, o Arturzinho. E vamos lá. E o Rafinha segue para o gol. Chutou a bola para o goleiro. Ninguém sabe o motivo. E... Arturzinho segue para o gol novamente. E será que vai ter um desempate agora? Pegou a bola. O goleiro mais fraco da tropa. Pegou a bola pela primeira vez. Rafinha segue. Está meio perdido ali ainda. Mas segue em campo. Arturzinho está usando muitas mãos. Não pode. Rafinha segue para o gol. E... Gol! Temos aqui o desempate. 5. Temos aqui um desempate. Pelo que parece, o Arturzinho aqui já está cansando. Arturzinho, o que está acontecendo com você? Está parando no meio do jogo para descansar? O que é isso? Não pode. Não pode parar no meio do X1 para descansar, Arthur. Você está ligado que vai ter um próximo X1 contra o Theo, né? O Theo vai vir muito mais forte do que da outra vez. Você está doente também? Está tossindo? Vamos começar? Vamos lá? O Arturzinho agora foi com força total, hein? Parece que só precisava de uma dose de motivação. E... E... Quase! Bola fora. O que você está achando desse jogo? O Arturzinho está bem focado, bem centralizado ali, mas parece que o Rafinha está botando muita garra no jogo. É, o Rafinha está dando um gászinho ali no finalzinho ali, mas o Arturzinho eu acho que tem força ainda para chegar lá. Exatamente. Sempre é no segundo tempo que o Arturzinho coloca uma força a mais para fazer o gol. É, o Arturzinho vai... Eu acho que nesses minutos agora do segundo tempo a gente vai ter um desempate forte. Vai, o Arturzinho vai surpreender todo mundo. Vai surpreender todo mundo, tenho certeza ainda. O Rafinha também, mas pela diferença de idade a gente está bem confiante que o Arturzinho vai ganhar esse jogo. Está super bem. O goleiro joga a bola para o Rafinha. E... O Rafinha continua confiante, sai correndo para pegar a bola. E vai em direção ao gol. O goleiro já está de prontidão. O bom é que o Arturzinho tem um goleiro muito bom, hein? Os dois estão parados, parece que já estão cansados ali. O Arturzinho não tira a bola do Rafinha e ele continua lá e tirou a bola do Rafinha. O Arturzinho sai correndo. E sai correndo diretamente para o gol. E será que a gente vai ter um gol agora? E gol! E gol! Temos agora o desempate. Está empatado. Está empatado? Espera aí, novo erro aqui. 5x5. Tem alguma coisa errada aí, não? Não. O Rafinha fez um gol também? O Rafinha fez um gol, desempatou. Agora o Artur empatou novamente. Temos que desempatar isso então, hein? Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. O jogo sai do time aqui. O Rafinha segue para o jogo. Tocou para o goleiro. O Arturzinho pegou a bola. Sai correndo. O Rafinha vai. E o Arturzinho tenta chutar de longe. E foi! E quase que foi gol! E parece que vai ser bola fora. O Rafinha deixou a bola sair. porque eu já sabia. Disputa está bem acirrada aqui. O Arturzinho está dando tudo de si. Olha a mão! Olha a mão! Parece que o Rafinha está tentando colocar a mão. O Arturzinho também. Estão bem estressados. O Arturzinho chuta a bola. O Rafinha também. E parece que é gol. Empate novamente. No caso, 5. 6 para o Rafinha. 6 a 5 agora. Parece que... A gente tem dois craques aqui, não é mesmo? O que você acha disso, Arturzinho? Eu acho que é chato. Chato? Entendi. Lembrando que o Theo vai voltar com o carro total, hein? Então, cuidado aí. Vamos lá? Partiu! Vamos lá! Beba o buraco! Rafinha segue o jogo. Arturzinho caiu. Machucou. Pausa agora. Pausa agora, vai. Jogo segue! Segue a bola. Vamos lá, Arturzinho! Vamos lá, Arturzinho! Vamos lá! Corre! Vai, goleiro! Vai, goleiro! Vai, Arthur! Vai, Arthur! Vai, Arthur! Vai, Arthur! Vai, Arthur! Vai, Arthur! Corre! Dá tudo de si agora! Golzão! Chutão! Picuda! Vai! E é gol! Parece que temos um empate novamente. Será que vai sair desse empate? Não sei. Goleiro é muito ruim, parece. Goleiro aí do Rafinha. Não está pegando nenhuma bola. O Rafinha segue com a bola. O Rafinha segue com a bola. Vai tentar fazer o gol novamente e chuta para fora. Vai, Arthur! O Arturzinho tenta pegar a bola. Isso é correndo. E... Gol! Pelo que parece, aqui no goleiro Tamanho não é documento, hein, gente Quanto maior, maior é a queda, hein Vamos começar aqui com o goleiro Pelo que parece, é o que todo mundo fala Por quê? Quanto maior, maior a queda Mentira, o Rafinha não me ajuda Eu fiz um tanto de milagre aqui, ó, energia Acaba, né? Esse juiz é muito ruim Juiz ou goleiro? Ih, falou que o próprio juiz é ruim Tá ruim, hein E aí, o que você tá achando do seu goleiro? Um lixo, ele é uma mão pequena Mas por que você escolheu um goleiro tão grande? Ah, porque eu achei, porque ele ia ficar até em cima Você não acha que você escolhesse um goleiro menor Se ele ia conseguir ganhar essa? Ah, velho Tá sendo coringa, bora? Bora Ih, bola pro goleiro, hein De vez Arturzinho corre diretamente pro gol E... E... Gol! É o homem! É a máquina! É ele! Arturzinho Criati! Jogo que segue aqui Meu filho, mas eu nem sei com a bola O goleiro pega a bola Ó, mas eu nem sei com a bola isso aí Arturzinho segue pro gol E... Chuta a bola pro goleiro Tô quase saindo aqui Rafinha pega a bola novamente Vai correndo aqui pro gol E pelo que parece agora Vai ser gol, hein Vamos lá Arturzinho caiu E Rafinha segue diretamente pro gol E... E... Goleiro chuta pra fora Rafinha segue no gol Arturzinho Esperou a bola Arturzinho parece que tá muito confiante no goleiro dele Segue diretamente pro... E chuta pra fora Nesses últimos segundos aqui do... Segundo tempo Parece que o Arturzinho já tá bem cansado Não tá aguentando muito o treino aqui Rafinha tenta dublar aqui o Arturzinho Continua tentando seguir pro gol E... Arturzinho segue jogando a bola pra fora E pegou a bola E vai diretamente pro gol E o goleiro pegou Já corre, 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 corre Rafinha segue de novo pro... Tá bem acirrado aqui Arturzinho tenta novamente fazer o gol E... 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 Quase que o goleiro deixa a bola passar Rafinha segue pro gol E... Vai direto E foi gol Então houve aqui Tava 8x6 Agora temos 8x7, né Vamos lá Arturzinho, pelo que parece, aqui tá passando mal já Partiu Arturzinho segue Vai direto pro gol E... Chuta Mas o goleiro defende novamente Rafinha corre Novamente No gol E... 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 Quase Goleiro defende Arturzinho tá bem confiante no seu goleiro, né Parece que ele já ganhou Tá deixando só o Rafinha se cansar E... Gol Gol Novamente Temos agora o que? Um empate Temos agora um empate Então agora a gente vai pra... Pra onde a gente vai agora? Cobrança de... Pênaltis Vamos pra cobrança de pênaltis agora E vamos pra cobrança de pênaltis E... E... O goleiro defendeu Lembrando Só lembrando ao catéia São apenas 3 chutes E quem acertar Leva o x1 Cobrança de pênaltis agora pro Rafinha Vamos lá Bola fora 0x0 0x0 na verdade Um errão que técnico Isso Cobrança de pênaltis agora pro Rafinha O goleiro conseguiu defender Se o Arturzinho fizer Mais um gol Finalizamos aqui Então de repente você é tão bom assim Que você tá falando alguma coisa Começa Acabou Gol Gol Pelo aí parece Temos aqui um ganhador Vamos Sul E temos aqui um perdedor Que falou, falou, falou Mesmo com o dobro de idade do Artuzinho Não conseguiu vencer O Artuzinho ainda tem que melhorar muito Nas técnicas Eu sei que ele ainda não está bom Deixa eu dormir Alcatel é o seguinte Não é porque meu irmão Mas o Artuzinho está ficando muito bom Mas ele tem muita coisa ainda a melhorar Principalmente na Corrida, que ele está cansando muito fácil Eu acho que o Artuzinho precisa se alimentar mais Então já deixa seu like Deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse X1 E vamos se preparar Para o próximo X1 que vai ser com o Théo Barral A revanche É nóis Fiquem agora com o X1 dos goleiros E em seguida fiquem com os melhores momentos Do Artuzinho no X1 Contra o Théo Barral E que começa o X1 dos goleiros Lembrando que sair dessa faixa aqui É bola fora E o Gabriel tentou chutar de longe Pelo que parece a disputa aqui é acirrada Porque os dois tem quase a mesma idade Lembrando Que vocês só tem 5 minutos Vamos lá Vamos lá A Rafinha continua com a bola E A bola está quase saindo Gabriel vai para o gol E o goleiro não defende Parece que esse goleiro está meio ruim Eu acho que você só é bom no X1 Porque para o goleiro Vocês querem trocar de goleiro? Sim Almeida Sai do banco de reserva E vem aqui Isso E esses ambos de um goleiro ruim Vamos lá Matheus Meu patinho Oi? Meu patinho Vamos lá Artuzinho Sai daí E entra o novo goleiro Se eu não lixe o goleiro Agora eu posso dar forma Eu não vou jogar para passar nada Vamos lá Não sai nada Vai Vai Sai Sai A bola Pelo que parece Os dois tem a mesma técnica Bola fora Bola do Gabriel Bola fora novamente Juntando os 3 minutos Gabriel Dei um passe fora Dei um passe fora Também Pelo que parece Segue no jogo Gabriel tem que tirar E o goleiro pega a bola Novamente Você chutando na minha mão Também é bom Faltando apenas 3 minutos Para acabar Raphinha tentando no gol E É bola na trave Quase que foi gol Faltando agora Faltando agora apenas 2 minutos Para acabar o jogo Não temos nenhum gol Até agora Gabriel prometeu Prometeu muito Não está entregando nada Pênalti 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 Vamos lá Está na minha cara Também Vou dar essa de pênalti aqui Vamos dizer sim Pelo menos nessa vez O Gabriel Pode ir E bola fora Estou deixando ele ganhar Afinal eu vou surpreender Faltando agora menos de 2 minutos Para o tempo acabar Ué, o que é isso, moleque? A bola é minha Quando ela sai aqui O que eu já gosto Faltando agora 1 minuto Para acabar o jogo Gol E é gol do Gabriel Faltando apenas 1 minuto Aqui Vamos ver se vai ter um desempate Ou um empate Vamos lá Bola fora Gabriel parece que está ganhando tempo Agora já que fez o primeiro gol Tentou bola fora Continua ganhando tempo Continua E Rafinha Ali só correndo atrás da bola E parece que vai ter Outro gol do Gabriel Será? Será que vai ter outro gol? E E E Bola fora Faltando apenas 5 segundos Para o tempo acabar E acabou E temos aqui um ganhador O Gabriel Rafinha infelizmente Ainda não estava preparada Mas você vai ver Tem volta Tem que treinar muito ainda E como que é perder duas vezes? Para o Hortuzinho e para o Gabriel Oxi Ah, o meu goleiro era horrível Do Hortuzinho Entendi Então É isso aí Meu patinho Os dois Valeu Se você conseguiu assistir até aqui Deixe um coração azul aí nos comentários E fiquem agora com os melhores momentos Do Hortuzinho Versus Barral O Hortuzinho começou com a partida Tá de frente com o Hortuzinho Nossa Top demais Top demais entre dois E o Hortuzinho E o Hortuzinho Isso aí Isso aí galera Peguei a bola Defender a bola Defender sua área O Hortuzinho tentou o chute E o Hortuzinho Nossa defesa Muito bom a partida A partida tá empolgante Eletrizante Matheus Criotti tá presente aqui No meio da partida Ele vai aparecer no meio do campo Vai dar um salve pra galera aí Pra quem está participando da live aí Pra ver a presença do Matheus também Matheus jogou a bola pro Theo Hortuzinho tentou correr atrás Mas o goleiro defendeu Matheus jogou a bola muito forte E acabou indo pro goleiro Hortuzinho pegou a bola agora Theo tentou segurar Vou caindo Hortuzinho tá dominando a bola Pra preparar pra dibrar Nossa Acertou a cara do Theo Pausou o tempo Por causa que São crianças né galera E são mais sensíveis Não é igual um adulto Que aguenta certo tipo de pancada E a gente tem que respeitar Como eles são crianças né Hortuzinho dominou a bola Nossa Quase Hortuzinho tá defendendo muito bem O seu campo E o Theo tá atacando agora Firme e forte Tá deixando passar nada também Tá indo bem? Tá? Hã? É? Hortuzinho quase marcou E o Theo tentou defender Boa Matheus Matheus goleiraço do Theo Partida eletrizante Galera tá Quem é a torcida do Gabriel ali Tá ali o Gabriel Que é o treinador dele Mas o André tá ali O Gabriel tá tentando Dar um maior apoio pro Hortuzinho Hortuzinho vai tentar Quase o Hortuzinho marcou o gol Muitas tentativas Muitas tentativas Galera Nosso Deus Quem tá torcendo pro Hortuzinho Levanta a mão Boa Quem tá torcendo pro Theo Boa Isso aí galera Galera Estamos aqui também O Hortuzinho vai tentar tomar bola O Theo acabou caindo O goleiro defendeu Já jogou a bola Ô goleiro Não pode lançar a bola forte assim não Senão aí o Theo não aguenta pegar Vamos ajudar o Hortuzinho aí Henrique mandou a bola O Theo não dominou a bola Agora o Hortuzinho vai contra-ataque Vai tentar chutar gol Nossa A defesaça do goleiro É Goleiraço viu Hortuzinho tá chutando forte Colocado Sempre no canto Muito bom Hortuzinho Tentou sair com a bola agora Cortou Hortuzinho já não vai Vai chutar Vai chutar Vai chutar Chutou pra fora Galera Quem tá entrando na live agora A partida é Ao vivo entre Hortuzinho Criuati E Theo Barral Pausa agora Deixa eu confirmar aqui Só agora Por que que tá pausando Gabriel Pausou por que Galera lembrando Galera que está ao vivo Que está presente também A partida tá 1 a 0 Para o Hortuzinho Eles deram uma pausa técnica aí Só pra respirarem Tomar uma água Tem umas orientações Matheus tá orientando o Hortuzinho ali Como podem ver Vou pedir a galera Pra não invadir o campo Por favor Pra gente manter a ordem Do jogo aí E tudo Acontecer conforme Tá bom Estamos torcendo Pra que tudo dê certo Fechou galera Depois aqui Onde que é aqui Tchau 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 Galera, partida eletrizante entre Arturzinho e Théo Barral Segundo tempo, né, Gabriel? Segundo tempo aí Gabriel Segundo tempo Arturzinho já tá no lado, no segundo lado do campo Lado oposto Henrique tá defendendo em grande aqui O Théo Barral já tá preparando pra partida Isso aí, Théo Galera, vamos esperar Vamos só respeitar o espaço do campo aí pra não atrapalhar Henrique Vai do... Vamos lá, gente Só ajuda a liberar o campo aí, por favor O Théozinho já saiu com a bola Já tá preparando pra dribar o Arthur O Arthur tá defendendo o seu campo Já parte pro contra-atrac Arthur vai marcar Tentar marcar o gol Vai chutar Quase Ela tentou cravar uma foto ali, hein O Arthurzinho tava ligeiro Tentou sair da falta O Matheus tá tentando lançar a bola com o pé O Arthurzinho toma a bola e a bola sai pra fora Não O Arthurzinho acertou na trave Pode Pode ligar Ele é mais novo com o Arthur Vai lá, Anny Atrapalha o campo Henrique lançou a bola pro Arthurzinho Arthurzinho vai ir contra-ataque Vai tentar marcar o gol Arthurzinho vai dominar a bola Vai chutar pro gol Furtou pra fora A partida tá 1x0, galera Pra quem tá acompanhando a live aí Théo Barral e Arthurzinho Criuat Partida eletrizante aí Aqui em Vespasiano Belo Horizonte Belo Horizonte Matheus lançou a bola pro Théo Zão Henrique protegeu o gol do Arthurzinho Lembrando, galera Galera Eles são crianças Normalmente estão já cansados, né É compreensível que eles estão cansados Arthurzinho tentou agora contra-ataque Vai tentar marcar o gol Théo já desistiu ali de defender Ô Théo, você tem que defender o seu Sua defesa Mão na bola Não foi gol Atenção, galera Foi mão na bola Foi mão na bola Tem água aí? Pega essa aí Arthurzinho Arthurzinho agora vai cobrar a falta Lembrando que a falta não é Dois toques, não É já Começa já direto Mas é cobrada a falta normalmente Regra do x1 aí Arthurzinho tentou contra-ataque O Théo tentou Arthurzinho tentou driblar O Théo tomou a bola do Arthurzinho Vai tocar pro goleiro O goleiro pegou a bola Nossa Arthurzinho agora tá Tá cansado também O Théo também Mas a partida não para Arthurzinho vai cobrar A lateral aí Olha como é cobrada a lateral Já vai direto Arthurzinho já pode chegar e chutar pro gol Que chutaço O Matheus tá defendendo fortemente O campo do Théo O Théo tá com a bola agora Preparado pra lançar o ataque Contra o Arthurzinho Arthurzinho tomou a bola Não foi falta Porque o Arthur foi na bola Pode ver aí O juiz tá apitando certinho Arthurzinho já vai lançar o Lateral Entrando contra-ataque contra o Théo Barral Arthurzinho vai a partida Muito empolgante Théo vai tentar o contra-ataque Só que o Acho que foi cobrada uma falta ali Deixa eu ver Acho que foi cobrada uma falta Galera Deixem nos comentários aí O que vocês estão achando dessa partida Dá um like aí Vamos fazer essa partida aí Isso é empolgante Arthurzinho tentou tomar a bola novamente Théo tá defendendo muito bem O seu campo Arthurzinho tomou a bola Vou contra-ataque Arthurzinho vai tentar Chutaço do Arthurzinho Quase marca Bola saiu pelo lado Direito do goleiro Matheus Matheus Bellini Leiraço Arthurzinho vai tentar tomar a bola do Théo Arthurzinho tentou Tomou a bola do Théo Arthurzinho vai contra-ataque Não perdeu a bola Foi apenas na bola Não foi falta Arthurzinho vai tentar chutar o gol Nossa Do lado direito Muito bom Agora quem quiser fazer uma pausa técnica também Gabriel Fazer uma pausa técnica Pra eles dar um descanso Matheus tentou lançar a bola Gabriel Théo Barral vai tentar Atacar Quase Defesaça do goleiro Henrique Arthurzinho já tá todo mundo cansado O juiz tá orientando os jogadores Pra o decorrer da partida Théo pegou a bola O goleiro vai Muito bom Galera Estamos com 11 mil pessoas na live Muito bom Muito obrigado Pra quem tá assistindo na live Partida de 1 a 0 agora Théo e o Arthurzinho Arthurzinho fez uma defesa Vai contra-ataque Arthurzinho Fez um contra-ataque Vai tentar acertar o gol Defesaça do Matheus Arthurzinho vai tentar recuperar a bola Vai tentar fazer outro chute Arthurzinho Arthurzinho tentou dribar o goleiro Pausa aí Porque o Théo tá sentindo uma dor Talvez foi do chute Que o Arthurzinho tentou chutar a bola E acabou acertando também A canela do Do Théo Arthurzinho vai lá pedir a desculpa Pro amigo Que nem dor não galera Eles são amigos Tá? Não são inimigos E o bom do futebol é isso A amizade E o entretenimento entre todos Teve tido uma pausa técnica agora Pra eles tomarem uma água Gabriel Confirma Gabriel Gabriel Barral André Barral Confirma uma pausa técnica né Uma pausa técnica agora Pra eles poderem Dar uma respirada Matheus Matheus vai passar uma orientação ali pro Entrega a água aí pro Arthur Arthur Ô Gabriel Você cortou meu microfone aqui? E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Gabriel Barral orientou o Tel Barral E vamos iniciar agora Novamente a partida Gabriel, me fala qual o tempo aí que falta Estamos já na segunda Segundo tempo aí O Zinho tá 1x0 Artuzinho tá no domínio da bola agora Vai preparar pra contra-atacar E vai ataque do gol Matheus tá preparado Gol! Gol do Artuzinho! Quem tá no do... 2x0 Artu Contra o Tel Barral 2x4zinho 0 pro Tel Partida eletrizante aí Aqui na cidade De Vespasiano Belo Horizonte Minas Gerais Pra quem tá assistindo de todo o Brasil aí Vamos continuar agora Só deu uma pausa ali Comemoração Tel tá recebendo uma orientação ali Só aberto aí informações aqui Do que tá acontecendo ali Só um minutinho Gabriel Só um minutinho galera A gente vai dar o retorno à partida aí O Tel só tá recebendo uma orientação ali Pra o retorno da partida A gente tá acompanhando a live aí Live Ao vivo no canal do Matheus Criuat Transmissão ao vivo Transmissão empolgante Entre os dois Artuzinho já tá preparando Tel já tá preparando Pra iniciar aí o... O Tel Barral vai ao ataque Agora contra o Artuzinho Artuzinho tenta defender Mas o Tel Chuta a bola um pouco forte Tel tentou pegar a bola Artuzinho vai ao contra-ataque Contra o Matheus No campo do Tel Matheus defendeu a bola Boa Artuzinho 2 a 0 Artur Artur defendeu A bola saiu pra fora Henrique tentou lançar a bola Agora pro Artuzinho Artuzinho vai ao contra-ataque Contra o campo do Tel O Tel Barral vai tentar chutar Nossa, quase foi gol Tel tentou Artuzinho tá bem Contra-ataque Tentou Tel pegou a bola O Matheus pegou a bola Fora do campo Tel deu uma defesaça ali Partida eletrizante Artuzinho e Tel Barral Dois youtubers gigantes Da internet aí Atualização do placar aí 2 a 0 Para o Artuzinho Artuzinho vai tentar Contra-ataque agora Vai bater a pauta Tentou dibbrar o Tel Mas o Artuzinho vai tentar chutar a bola Tel tenta Tentando defender a sua Pauta Vai tentar cobrar Vai cobrar a falta agora Acertou a canela do Arthur O juiz tá tentando orientar aí O juiz Vitor Tentando orientar o Artuzinho Como vai ser cobrada a falta Artuzinho vai tentar cobrar a falta agora Tel vai tentar na defesa Artuzinho vai tentar chutar direto Mas não Tentou dibbrar Vai tentar chutar Chutou pra fora O goleiro já tava em posto ali Preparado pra defesa Esse goleiro é muito bom Henrique agora vai defender Defendeu a bola E o Tel foi contra-ataque Contra o Artuzinho Artuzinho agora vai contra-ataque Tel ou o juiz O juiz vai parar a partida agora Ou vai esperar Esperou o contra-ataque do Arthur Deu pausa agora Porque o Tel tá sentindo dor A torcida tá empolgante aqui Nessa partida Entre Artuzinho E Tel Barral Dois pro Artuzinho Zero pro Tel Tel levou uma falta Tá sendo orientado pelo juiz ali Artuzinho pediu desculpa Matheus Criuate tá ali Pegando lances da partida Possivelmente vai ser postado Amanhã no canal dele Ora vai já começar a partida novamente Provavelmente o juiz vai dar uma prorrogação Matheus lançou pro Tel Barral Tel defendeu de cabeça Artuzinho vai ir contra-ataque Artuzinho vai tentar marcar o gol no Matheus Matheus vai defender Pra fora Era Era Tava difícil ali marcar aquele gol Viu Deixa nos comentários aí galera Se o Artuzinho chutasse esse gol agora Se o goleiro defendesse ou não Matheus lançou a bola pro Tel O Tel vai tentar o contra-ataque Domina a bola Tel Isso Dominou a bola Artuzinho tá defendendo Seu campo Não tá deixando o Tel passar Goleiro tá a posse também pra Tel tentou chutar a bola ali Mas não foi Artuzinho vai tentar sair Vai sair a bola agora Vai sair agora O Tel vai preparar Pra defender o seu campo Artuzinho tá em contra-ataque agora Contra o Tel Vamos ver o que o Artuzinho vai fazer agora Pra fora Bola do Artuzinho Artuzinho deve tá com sede Artuzinho vai sair a bola agora novamente Toma tá toda ali Artuzinho vai tentar lançar agora a bola Artuzinho vai encontrar o ataque O Tel caiu Artuzinho vai tentar chutar pro gol Pra fora Galera Final da partida Galera final da partida aí entre Artuzinho Artuzinho 2 Tel 0 Final da partida aí Eletrizante entre Artuzinho Galera tá comemorando com o Artu ali Artuzinho venceu essa partida 2 a 0 pro Artu Galera tá todo mundo juntando ali ó Final da partida 2 quartuzinho 2 quartuzinho 0 pro Tel Defesaça também do Matheus Pode pode Deixa um pouco lá Gabriel Tô tranquilo aí Gabriel 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 Entendi E aí Galera final da partida Parabéns Artu Muito bom o jogo Vem aqui Dá entrevista aí Como é que foi Artuzinho Esse ou esse aqui Galera Artuzinho vai dar entrevista aqui agora Viu Vamos lá ouvir ele Vai dar sim Artuzinho Como é que foi a partida Foi muito bom Sentiu alguma dificuldade ali entre A defesa do Tel A defesa foi muito forte Foi muito forte Ele me chupou Normal Mas ele não fez tanta falta assim não A gente conversando Foi uma partida mais tranquila Confirma? Uhum E o Matheus Como é que foi a defesa dele? Foi bom Foi? E o seu goleiro Como é que defendeu? É mais melhor É? Olha Agora nós queremos fazer a entrevista Que agora com Tel Barral Cadê o Tel? Ele já vai chegar aqui Tá chorando O Tel O Tel tá chorando E aí Artuzinho Tá feliz? Sim Galera Hoje é o aniversário dele Pra quem não sabe Hoje é o aniversário do Artuzinho E ele Ele levou de presente Essa partida de futebol aqui Esse resultado Empolgante Todo mundo tá feliz com a partida Se o Artuzinho Se o Artuzinho tivesse perdendo Ou perdido a partida A gente ia tá feliz na mesma Confirma, Arthur? Sim O que é importante É o entretenimento É a alegria de todos Né, galera? Tá feliz, Arthur? Tô muito Então tá Ô, Tel Cadê você? Ô, Gabriel Gabriel Cadê o Tel? NetVip Aqui a NetVip A NetVip NetVip Por dar o apoio aqui Com a internet Pra gente poder Ter todo o acesso A live aí Acredito que a live Não teve nenhum problema Teve um probleminha No início No som Né Mas foi Nós conseguimos resolver Graças a Deus Mas foi só um problema técnico Só rapidinho resolvemos Tamo aqui com Com o Luiz também Que nos ajudou muito Matheus tá aqui Quero agradecer A Prefeitura de Vespasiano Também Que nos deu o suporte Quero agradecer também A Polícia Militar Que nos deu o apoio Obrigado Polícia Militar Tem dois policiais ali Que nos deram o suporte Com a viatura Quero agradecer A Tamara Esportes A CNA Vespasiano Quero agradecer A toda a presença De todos aqui Familiares do Artuzinho Eu Como pai dele também Matheus Criuati Que tá aqui Dá um agradecimento Aqui Matheus Valeu galera Por saber Que o Artuzinho Já ia BRSX Andando Renan Deixa ninguém passar aí não Valeu Arthur Valeu Arthur Tchau